E aí E aí E aí E aí E aí Vai assumir a responsabilidade, é jogador experiente, habilidoso, tá aí ó, camisa 10 da equipe do Nova Venece, tome lançamento, a posição é legal, invadiu o cara a cara, a batida por baixo, goooool Goooool É do Nova Venece a Patrick Novo Venece com perigo pela direita, o Jairo já encarou a marcação, fez o passe pelo meio, Luquinhas na tabela com Jairo, cruzamento pra trás, olha o gol do Leão Faz a festa, torcedor do Leão Nova Venece com Dudu, chegou no fundo, faz o cruzamento, olha o gol Goooool Goooool É do Leão, é gol do Nova Venece A bala do estrela, deu bombeira, perdeu, no campo de ataque veio o Nova Venece, cruzamento pra trás, o torne Goooool Olho pra ver quanto tempo de acréscimo, voltou ali a bola nos pés do Boá, no bico da grande área, levantou, bateu, vai marcar, bateu Goooool Goooool O primeiro escanteio do jogo, bateu o primeiro forte, teve o Cassinho, olha o gol Goooool Goooool O Doutor vem pela direita, olha pra área, veio o cruzamento, o Patrick Goooool O Patrick chegou inteiro, firme, parecia mais um tiro, uma apestada do Patrick, é o segundo Goooool Do Nova Venece Nada pode fazer o vereiro Rafael Bateu curtinho, Cunhã, na linha de fundo, cruzamento pro Patrick Goooool O que é isso hein, vai fazer um bolaço Fogo Quator Cabeceou, atenção, a bola vai sobrar Vai Abacate, o gol GOOOOOL Matheus Lira em lançamento ao Patrick, cadê seu gol? Gol! Olha a grande chorte do time Capixaba, a bola vai entrando e o gol! Gol! Gol do Nova Venecia! Matheus Lira em lançamento por ali, atenção, cabeceiro! Gol! Toca a mão o Franklin, armou o contra-golpe, lá vem o Nova Venecia, bateu e é gol! Gol do Nova Venecia, Patrick! Perigosa, o cruzamento! Gol! Chacoalhou o barbante! Patrick! Vamos saber para o Patrick, ele é perigoso, a pancada é gol! 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 É do Nova Venecia! Patrick! Atu para o Ramon. Lançamento por baixo, fechado. Atenção, total, gol! GOOOOOOOL! No gol para o Belécia, Patrick! Patrick!